Há 15 anos atrás eu fazia um espetáculo chamado Sábado, Domingo e Segunda com a Dona Anissete Bruno e o Paulo Goulart e uma vez antes de entrar em cena eles falaram que o Clóvis Bornai estava na plateia e aí eu comecei a fazer o espetáculo iluminado com aquela energia de quando você vai ser assistido por alguém que se admira muito e aí depois do espetáculo eu me aproximei dele fui conversar meio tímido assim no início e fui realmente acolhido pela luz dele que me deu uma aula de cultura, de história ele começou a me falar sobre toda a história do carnaval desde as origens realmente, na pré-história desde o conceito de carnavalização e essa festa que veio da Europa de uma maneira romântica e foi se colocando de um jeito específico em cada lugar do Brasil no Rio de Janeiro, através da geografia ele explodiu numa festa multipacetada que hoje em dia exporta para o mundo uma festa que só se potencializou aqui no Brasil e nessa conversa com ele eu percebi que mais do que um carnavalesco ou de alguém ligado ao carnaval eu vejo nele uma personalidade artística que tem muitos lados pode ser o carnavalesco ou museólogo ou comunicador ele teve uma carreira como cantor também, o cara com as marchinhas um homem que desestruturou a sociedade trazendo assim assuntos para serem discutidos naquela época assuntos que a sociedade ainda não conseguiu discutir hoje sobre gênero, comportamento, sexualidade é interessante como é que você vai misturando a história do próprio Bornai com a história do carnaval que é uma história de máscaras um homem que escolheu colocar muitas máscaras na frente do rosto dele e eu acho que a máscara maior que ele vestiu eu acho que é da liberdade e junto com tudo isso eu acho que o Rio de Janeiro ele passa por um momento muito combalido e eu fiquei com a ideia de criar um projeto que falasse do Rio de Janeiro e que fosse um documento teatral que aproximasse as cariocas das suas origens e quando eu lembrei dessa história toda eu fiquei com vontade de misturar essas duas situações a história do Clóvis Bornai com a história do carnaval carioca bom, eu sou o Marino Rocha eu sou o idealizador e o ator, protagonista do espetáculo Clóvis Bornai a história do carnaval carioca eu acho o projeto do Marino Rocha é emocionante, importante e urgente resgatar a vida de Clóvis Bornai é ter um olhar cultural sobre essa grande manifestação de identidade do povo do Brasil impressionante como o Bornai ele sintetiza na figura dele o desvairio, o sonho a possibilidade de ser um outro que a festa do carnaval proporciona a todos nós a máscara, o jogo do enfeite o bordado precioso, os cristais contar a história do carnaval brasileiro pelos olhos do mito Clóvis Bornai é uma ideia brilhante que enobrece que enche de orgulho todo o grande painel cultural do Brasil chamei o Milton Cunha para ser o curador desse projeto eu comecei na casa dele e ele fez exatamente o que o Bornai fazia comigo porque o Milton, ele é doutor em carnaval o cara é muito importante para o projeto eu escolhi a dedo esses artistas que vão contar essa história comigo que vão entrar nessa jornada comigo a começar pelo Sérgio Modena, que é um diretor que está cada vez mais oferecendo espetáculos muito especiais para a cidade juntos, eu e Serginho, pensamos no Pedro Pozovski para contar essa história ele ficou também apaixonado pelo Bornai as músicas vão ser feitas pelo Josimar Carneiro um cara que dispensa comentários ele é doutor em carnaval também entende tudo de marchinha então a gente ficou com a ideia de contar essa história através de um homem que está no palco costurando um manto que é o Triunfo à Vaidade que é a fantasia mais emblemática da história dele como desfilante enquanto ele costura esse manto ele vai contando a vida pessoal dele e um pouco do carnaval nos momentos onde isso junta e se explode esse homem abre esse manto e entram os números musicais são projetados nesse momento dos números musicais imagens do Rio Antigo e do próprio Clóvis e as músicas são cantadas de alguma forma o Clóvis Bornai ele está abordando à mão a história do carnaval carioca mais de 500 anos de história de uma festa que foi se disseminando e foi contando a história de um povo com o que ele tem de mais genuíno que é a capacidade de transformar em festa a nossa história a 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 CIDADE NO BRASIL